MÚSICA Fala galera, beleza? Vídeo novo pra vocês, trazendo aqui mais um vídeo de pesca aqui em Camusim, nesse lugar magnífico. E é isso galera, vamos fazer aqui uma pescazinha dos melhores momentos. Falaram que tem muito peixe pequeno, mas falaram também que tem um tucunaré. Então vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa bacana. Infelizmente a nossa canoa naufragou, essa aqui tá quebrada. Não vou conseguir fazer uns takes bacana pra vocês. Mas vamos ficar aqui pescando pela orla, como eu tô com carretilha, eu consigo arremessar mais longe. Lembrando, eu tô aqui com a minha Max Fish, né? Que eu peguei do site AliExpress. Tem vídeo dela no canal. Eu paguei baratinho nela galera, paguei menos de 50 reais. E a Autony aqui no manual diz que aguenta até 12 quilos, né? Então vamos fazer uma pesquinha aqui dos melhores momentos. Sem mais enrolação, partiu o vídeo. E aí galera, vamos começar aqui as atividades. Tá configurando o freio da carretilha aqui. E vamos pro primeiro arremesso. Agora, vamos ver se tem alguma coisa aí. Qualquer coisa a gente volta com os takes aí galera. Olha aí, assim. A melhor não é isso aqui. Fazer esse skin aí. Esse aqui é... Olha, eu peguei bem aqui. Aí dá pra fazer um... Mais pra baixo assim. Ele diz que tinha dedatando, ele dedatando. Mas deixa eu chegar aqui e vi aquela murada. A gente fisgou. Mas não, não, não. Tem nenhum aqui dentro não. A linha aqui. Ah, é muito pequenininho. Não vou voltar esse aqui não. Ó. Acho que... Pega muito assim galera. Muito peixinho pequeno aqui ó. Vamos soltar ele, né? O outro ali vai... O outro ali vai... Voltar. Olha lá, traz um grande pra mim lá. A retilhazinha é boa, viu galera? Gostei. Seis rolamentos... Seis rolamentos, eu acho que não é essa. O principal aqui tá... Tá bom. É, tá bem niscando. Vamos ver se a gente pega um agora. Tá bom? Tá bom. Aí, peguei aqui. Pera aí. Pegou ali. Tá bem. Três carinhas. Três cisgadas. Pera aí, acabou. Quer ver a nossa pegada de camarão oficial aí, o Kevin. Presquinho pra pescar. Vamos continuar aqui a pesca. E aí, a primeira arremessada já puxou um. O conceito de grande dele é... É enorme. É graudinho, hein? Gordinho ainda. É, é graudinho até agora. Olha a galera que tá trabalhando também, ó. Molinete aqui, meu primo Lucas. E eu tô na carretilha aqui. Já não... Espaço ali, ó. Ali é o fundo da famíliazinho de porco. E aí meus pais não, é aquele ali. Mas pra esquerda. Aqui o Kelvin também, pegamos dele. E a minha esposa aqui, claro. Vamos nessa. E a fisgada desse, galera? Mas aqui... É um máximo, é um máximo. Onde é que tá? Vamos usar o primeiro pra mim. Agora vem melhor. Era não, ué. Era não. Peguei dois, né? Aí, aí pai. Dois. Tão, mãe. Eu saltar. Isso aqui eu peguei pelo... Dois de uma talagada só. E aí, galera. É, galera. E assim a gente finaliza o nosso vídeo de pesca, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dos melhores momentos. Vários fisgadinhas. Do outro lado ali a gente pegou duas sardinhas, mas só o canto. Fica aí pro próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like. Valeu. Falou. Fui.